Novo a 34 pés da Armat 340 Solarion. Solarion, mas já começa com uma plataforma bem generosa. Essa lancha pode ter dupla motorização ou simples, tanto a diesel quanto a gasolina, né? Centro do rabeto. Bacana poder usar diesel e gasolina, um ou dois motores. Vamos lá ver por dentro? Plataforma aqui. Esse timano tem 1,60m pelo menos. Bem bacana. Um paiol para guardar tralhas, né? Que podem molhar, equipamento de mergulho, defesa, por exemplo. Um espaço gourmet, o grill a carvão. Caixa térmica, cuba convencional aqui. Portinhola para proteger um pouco o pessoal do cockpit, né? As crianças principalmente. Aqui, um acabamento diferente. A combinação do caramelo com preto. Só que a gente vê que o preto não está onde a gente senta, né? O preto está só friso para dar um contraste. Mas, um acabamento diferente aqui. EVA no piso. Bezinha de teca. Bacana, bacana. Centro. Aqui. Rígido, né? De fibra. Que é uma tendência você ter essa proteção, a capota rígida. Porque você quase que não abaixa, né? Então é melhor deixar ela de fibra já com iluminação, iluminação direta. Combina bastante com o estilo do barco. Legal isso aqui. Posto de comando. Duplo. Posso pilotar em pé. Tem espaço para os pés. Piloto está bem aqui. Piloto está bem aqui. Uma tela que eu posso, se eu quiser, pôr tudo digital. Tem espaço para pôr tudo digital. Tem espaço para pôr uma tela de navegação, instrumentos de navegação e instrumentação analógica. Botões de controle. Tudo isso aqui. A bússola indispensável está aqui. Um esquema tradicional, mas com bom espaço. Cristaleira. Tem que ter. Passagem para a proa, obviamente, né? A gente passa bem aqui. Conforme eu já falei, todo barco novo tem isso aqui. Solário. Duas pessoas. Até três. Se apertar um pouquinho, mas duas pessoas com folga aqui. Boa proteção, né? Guarda-mancebo. Isso aqui é importante. Se ressalta aqui, é importante para você circular. A grelha para a drenagem. Vem a cabine. Dessa nova 34 da Marte. A cabine aqui segue o layout tradicional dessas lanchas, desse porte. Com uma cozinha aqui embaixo. Fogão de uma boca. Se eu quiser, depois eu posso pedir para o estaleiro colocar um suporte para as panelas. Cuba. Micro-ondas. Aqui a gente tem... Aqui eu posso pôr várias coisas, né? Eu posso, se eu quiser, pôr uma geladeira. Se eu quiser pôr uma adega. Se eu quiser pôr um ice maker. Espaço aqui eu tenho. Sofá ou cama de casal. E aqui, dentro, debaixo do cockpit, obrigatoriamente cama de casal. Então, fica um esquema que a maior parte das lanchas usa. Um esquema tradicional, nesse tipo de barco. Mas resolve bem, né? Resolve bem. Vamos falar um pouquinho aqui do banheiro. O banheiro também tem seu box. próprio, que é legal, né? A gente não tem que enxugar tudo depois. Então, é uma lancha com um layout que a gente encontra nessa faixa de tamanho, mas bem resolvida. Bem resolvida. Aqui eu tenho o pé direito, né? Para a minha altura aqui, fica tranquilo. Tem um 74, mas sobra bastante espaço. Fala um pouquinho aqui do que. Lembrando um pouquinho dessa cama de casal, né? Aqui a meia-anal. Ela é uma cama bem grande. A gente não tem muito pé direito. Nem tem que ter, né? Porque debaixo do converse. Não tem milagre. Mas olha, é bem grande o tamanho dessa cama. E janelas. Janelas, obviamente, eu posso colocar persianas, né? Para privacidade. Mas janelas deixam o barco mais aconchegante, né? No sentido que você pode enxergar tudo por fora. Você para, acorda numa enceada. É muito legal você ter janelas no barco inteiro. Aqui é legal também que a gente tem uma ideia das informações técnicas. Essa ficha técnica dá 340 Solarium. Comprimento, a boca, 3 metros, 10,45. Um V na popa, 17 graus, que é legal para esse tipo de barco. E aqui a gente vê as opções de motorização a gasolina e a diesel. Conforme eu falei, uma boa opção você ter motor a diesel ou gasolina. Sempre de, no caso aqui, centro rabeta nessa lancha.